Oi, eu sou a Mikasa e hoje eu tô aqui pra desmentir algo. Muitos de vocês talvez acreditem que Deadpool foi revolucionário após copiar um filme que quebrava a quarta parede. E eu tô aqui pra ser polêmica e dizer que um filme que possivelmente você viu na sua infância já tinha usado desse artifício muito tempo antes. Mas que infelizmente caiu no esquecimento devido a sua genialidade não compreendida por pessoas da época. E esse filme é a nova onda do Imperador. O filme começa mostrando uma lhama magrinha, triste e deprimida na chuva, possuindo vários tipos de depressão. E aí o filme começa a ser apresentado em quarta parede. Nosso protagonista Cusco diz que esse é ele chorando na chuva, mas que nem sempre foi assim. E então Cusco começa a contar sua história pra nós meros espectadores. Porque além de ser extremamente babaco com qualquer pessoa que pisasse na sua frente, ele fazia questão de não se importar pra nada além dele mesmo. E eu tive uma certa crise existencial, porque eu lembro de quando eu era criança e eu tinha uma leve quedinha por ele. Então eu comecei a repensar os fatos de que a pequena Mikasa talvez tivesse um gosto muito peculiar para homens. Cusco está prestes a fazer 18 anos, então ele decide que vai se dar um presentinho. Então ele chama Pacho, um camponês ali com uma bela família, para uma reunião no palácio. E lá ele apresenta sua grande ideia de construir uma casa de verão, no morro mais alto, onde vivem famílias de camponeses. E como o Cusco não gosta muito de pobre, ele simplesmente não liga para os argumentos do Pacho dizendo que ele não pode fazer isso. Logo depois, Cusco descobre que Isma, a mulher que cuidou dele, quando os pais dele morreram, está governando pelas suas costas. Nisso ele decide demitir ela. E essa velhinha aí, fica extremamente puta. Decide que vai envenenar ele, junto com seu fiel capanga, Kronx. Como eu posso dizer de uma forma gentil, ele é muito burro. Eles convidam Cusco para um jantar. E o Imperador vira uma Lhama. Porque Kronx, ele todo abestalhado, tipo o Vini do BBB, confunde o frasco de veneno com o frasco de Lhama. Então a Isma diz que não tem problema. Ela manda o Kronx se livrar dele. O Kronx, além de suas altas habilidades no crossfit, por ironia do destino, enquanto o crossfiteiro decide o que ele vai fazer, O saco onde está o Cusco vai parar na carroça do Pacha, que está indo embora do palácio totalmente desamparado. Sabendo que ele vai chegar em casa e ele vai ter que encarar os rostinhos dos filhos. E dizer que agora eles perderam tudo e infelizmente estão sem teto. Como é de se esperar, ele não tem coragem de dar a notícia ruim de primeira. E só aproveita um momentozinho com a sua família, enquanto ele caia com um peso enorme no coração. Ele vai alimentar outra Lhama que ele tem. E então ele se depara com Cusco, uma Lhama falante. Cusco de primeira acha que foi Paka que transformou ele em Lhama, mas ele meio que nem liga muito pra isso. Ele só quer voltar pro palácio e falar com Isma, porque ele é inocente o suficiente pra achar que ela, mesmo depois de despedida, vai querer ajudar ele a se transformar novamente em um ser humano. O caminho é bem perigoso, então Pacha pensa que todos os problemas dele acabaram. Porque o Cusco não vai conseguir voltar vivo pro palácio e então ele não tem com o que se preocupar. O Cusco segue a sua jornada sozinho, até que ele se depara com o Esquilinho, que todo feliz lhe dá uma noz. Ele finge que vai aceitar, mas depois ele só é muito grosso com o Esquilinho, que fica extremamente puto. E após várias atrapalhadas, o Cusco cai no meio de várias panteras dormindo e o Esquilinho, pra se vingar, faz questão de tentar acordar as panteras. Então o Cusco tem que sair de lá correndo, porque ele obviamente não quer virar comida. Enquanto ele pensa que tá tudo acabado, o Pacha aparece pra salvar ele. Porque infelizmente, o Pacha decide que deixar o Cusco morrer não é o certo a se fazer. Eles continuam sua jornada, até que eles chegam numa ponte e ao atravessar ela vai faltar muito pouco pra chegar no palácio. Mas aí o Pacha pisa em falso e a madeira da ponte cede e ele fica perto de cair. Ele pede ajuda ao Cusco, que mostrando sua verdadeira face, passa por ele, decidida a deixá-lo ali, pra cair e morrer. Mas aí, como o Cusco é bobão e ele fica sapateando na ponte, velha, prestes a quebrar. Ele obviamente sai também e fica pendurado. Os dois começam a se socar ali mesmo, notando que eles não tem nem a morte. Até que a ponte finalmente cede tudo e eles caem num abismo. Um pouco antes deles chegarem no fundo, eles conseguem se segurar um no outro e decidem que eles podem conseguir subir, se eles trabalharem em equipe. Embora haja uma certa desconfiança do Cusco em relação ao Pacha, eles conseguem pegar uma corda e subir. Mas aí, quando eles pensam que o perigo acabou, o chão cede e o Pacha quase cai. Mas aí, num grande ato de altruísmo, o Cusco salva o Pacha da morte certa. E eles decidem continuar sua jornada e o Pacha inclusive propõe um acordo. Ele vai ajudar o Cusco a chegar em segurança e ele vai procurar outro morro pra fazer sua casa de verão. Cusco aceita o acordo sabendo que ele possivelmente vai descumprir ele no final. Com Cusco fora do caminho, a Isma começa a governar e finalmente começa a viver sua tão sonhada vida de imperatriz. Mas ela precisa acabar com o Cusco porque se ele voltar, tudo aquilo será perdido. Então ela decide procurar pelo Cusco na floresta. E descobrimos que, além de muito marombeiro, o Kronx tem uma habilidade peculiar. Ele consegue conversar com esquilos. Então ele pega e conversa com o esquilinho, que foi maltratado pelo Cusco. E o esquilinho, X9, entrega tudo. Ele diz que sim, uma lima passou por ali. E entrega a direção onde eles foram. Pacha e Cusco decidem parar sua jornada pra se alimentar. E entra numa espécie de lanchonete. Lá, por ironia do destino, logo depois. Entra quem? Sim, Isma e Kronx. O Pacha ouve a conversa deles e decide sair de lá correndo com o Cusco. Mas quando o Cusco descobre que a Isma está lá, ele pensa, caralho, ela vai me salvar. E mesmo o Pacha tentando explicar pra ele que não, que foi ela que envenenou ele. Ele não quer acreditar. E cusa Pacha de estar só tentando sabotar ele pra que ele não chegue nunca no palácio. Quando ele tá indo se encontrar com o Isma, ele tem a comprovação de que realmente foi ela que tentou envenenar ele. E fica desolado, sem chão. E essa é a cena do começo do filme. Cusco ali meio que decide que não tem mais volta. Agora ele vai ter que aceitar a sua vida como uma lhama apacata até que Pacha reaparece. E oferece novamente ajuda. Porque Pacha é simplesmente a pessoa mais bondosa de todo aquele reino. Então começa uma corrida pra ver quem chega primeiro no palácio. Eles finalmente conseguem chegar no laboratório da Isma que fica localizado embaixo do palácio. E quando eles estão prestes a pegar o antídoto, a Isma aparece lá e derruba todos os frasquinhos de poções no chão. Sem saber qual que é o certo, o Pacha pega todos e sai correndo com o Cusco. Enquanto eles tentam fugir da Isma e do Kronks, eles vão experimentando os frascos no Cusco e ele vira diversos animais, inclusive uma baleia. Quando sobram só dois vidrinhos, eles são encurralados. Um dos vidrinhos explode e Isma é transformada numa gatinha. Ou seja, é aquele que tem um antídoto. Então os dois começam a brigar por ele. E tentando defender o Cusco, o Pacha cai. Nesse momento, o Cusco tem que escolher entre voltar a ser humano ou salvar aquele que acabou se tornando seu grande amigo. Ele consegue salvar aquele camponês que até então eram pobres sem valor algum pra ele. E com uma certa ajudinha do Kronks, eles conseguem juntos recuperar o antídoto. E Cusco volta a ser humano novamente. O final do filme é belíssimo com o Cusco dizendo que ele não achou o lugar onde o Pacha morava nada demais. Então ele vai meio que fazer a sua casa de verão em outro mundo que seja melhor. Somente porque Cusco não quer admitir que ele não quer mais fazer mal àquelas pessoas. Porque agora Cusco é um homem diferente. Ele aprendeu a ser mais humilde, a ter mais empatia. E finalmente poderá ser um imperador muito bom. E o filme termina com os dois grandes amigos se divertindo muito na Cuscoutopia. E por fim, mas não menos importante, Kronks descobre que o verdadeiro talento dele, no que faz ele ser uma pessoa melhor, é ele ensinar crianças a falar esquilês. Sim, isso mesmo que você ouviu. O engraçado é que repetindo a palavra Kronks toda hora, eu me senti falando Kroks. Opa!